Iniciando o origami do touro. Então, pessoal, vamos trabalhar com a folha A4, no caso escolher a cor laranja. Vamos pegar linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar até formar esse triângulo. Pontinha, bem feita, começa sempre pela pontinha, linha em cima de linha. E vamos apertar aos poucos. Fizemos isso, reforçamos sempre as marcações. E agora vamos recortar aquilo que não iremos utilizar. Pronto. Agora vamos abrir essa última dobra, colocar essa linha para a nossa direção, pegar pontinha e colocar em cima de pontinha. Seguramos, apertamos no meio e levamos para as laterais. Reforçamos bem a marcação, vamos abrir e agora vamos pegar as duas diagonais e levá-las para o meio. Vamos começar pela pontinha aqui em cima. Viramos, apertamos a pontinha, aí sim nós vamos colocar ao lado da linha do meio. E vamos ajustar aqui. Deixa eu ajustar. E vamos reforçar a marcação. Fizemos um lado, vamos fazer o outro. Pontinha bem feita lá em cima. Vamos tentar sempre deixar um lado igual ao outro. Sempre buscando isso. Fizemos isso. Agora vamos abrir essa última dobra. E vamos virar para o outro lado. Assim. E vamos novamente fazer as duas diagonais. Começando novamente pela pontinha. Reforça a marcação. E vamos fazer do outro lado. Vamos segurar. Ajustar. E reforçar a marcação. Pronto. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos virar assim. Vamos pegar essa pontinha e levar aqui para cima. Pontinha com pontinha. Reforçamos um lado, reforçamos o outro. E agora vamos fazer esse movimento aqui. Pronto. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos levantar assim e empurrar para o lado. Fizemos um lado. Vamos fazer o outro. Vamos abrir aqui. Levantar assim. E empurrar para o lado. Sempre buscando a simetria. Onde um lado é igual ao outro. Notem vocês que nós temos essa pontinha aqui. Essa dobra aqui vai para frente no limite dessa pontinha. Assim. Vamos lá. Fizemos isso. Quando virarmos, nós vamos ver se está realmente alinhado. Se está na mesma direção. Aí sim, nós reforçamos bem essa marcação. E agora, quando virarmos para o outro lado, vamos segurar assim, de lado. Notem vocês que tem essa linha aqui na vertical. O que nós vamos fazer? Vamos pegar essa diagonal aqui e vamos trazer um pouquinho mais do que o meio. Aqui. Entre esse espaço aqui. Pontinha bem feita aqui no cantinho. E agora vamos fazer isso. Vou levantar aqui para que vocês possam ver a distância que ficou da linha do meio. Tá bom? E agora? Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos voltar assim. E eu vou fazer o seguinte. Vou virar assim de lado. Por quê? Porque agora essa linha aqui, onde ela vai encaixar? Ó. Essa linha aqui na direção da diagonal. Sendo que eu tenho que me preocupar com a pontinha aqui. Fiz a pontinha. Ficou em cima da linha. Aí sim, nós podemos apertar. Fizemos isso. Voltamos. Agora eu vou jogar de lado de novo. E vamos fechar assim. Fechamos. Fechamos. Agora essa linha que está em pé, vamos deixá-la deitada. Por quê? Porque agora eu preciso pegar essa pontinha aqui, ó. E trazer encostando aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Tá vendo? Nessa direção. Ó. Pessoal. Minto. Perdão. Essa linha aqui, ela tem que ficar paralela a essa aqui. Eu vou mostrar para vocês. Ou seja, assim, ó. Como se fosse uma largura paralela uma a outra. Assim, ó. Tá vendo? Notem que essa pontinha ficou um pouquinho para o lado. Pronto. Feito isso, agora essa dobra tem que ser feita no limite dessa linha aqui para trás, ó. Ó. Vou levantar até o limite dela. Vamos lá. Levamos. Ajuste a pontinha aqui. E agora vamos fazer essa daqui, ó. Nós tínhamos feito isso, certo? Vamos pegar essa pontinha e levar mais ou menos para cá, ó. A linha do meio um pouquinho para o lado. Por quê? Porque nós temos que deixar ela paralela. Como se essa linha estivesse na direção dessa. Tá bom? Feito isso, essa aqui vai ficar assim mesmo. E agora nós vamos fechar assim, ó. Fazendo esse movimento aqui, ó. Não tem mistério. Acredito em cada um de vocês. Quem tiver dificuldade, cada um tem seu tempo. Não sei se vocês perceberam, mas agora, pelo menos no celular, você tem a função de dar o zoom. Ampliar. Se você fizer assim na tela, você consegue ver até melhor. Tá bom? Então, agora feito isso, vamos pegar o seguinte. Vamos virar assim. E vamos pegar essa linha e colocar em cima dessa. No limite dessa linha aqui. Vamos lá. Pronto. Fizemos isso. Marque muito, muito, muito bem. E agora vamos virar. E vamos pegar essa linha horizontal e colocar em cima da vertical. Vamos virar assim, ó. Pontinha bem feita lá em cima. Marque muito bem. Marcamos. Agora vamos levantar. E aqui embaixo, ó pessoal, você não fez isso aqui. Você não abri, ó. Coloca o dedo até no limite. Assim. E coloque essa linha na direção dessa. Não tem erro. Não tem mistério. Pronto. Fizemos isso. Agora vamos pegar essa pontinha aqui, ó. E vamos levar no limite pra cima. Até uma dobra ficar aqui, ó. Aqui no meio. Vamos virar pra cima. Assim. Marcamos. Opa. Até na quina. Tem que respeitar. Aqui na cima. Pronto. Respeitamos. Voltamos. E agora vamos fazer isso aqui. Vamos abrir, ó. Abrimos uma. Vamos abrir a outra e fazer esse movimento. Pronto. Fizemos. Vale super a pena, pessoal. Parece um pouco complicado, mas o resultado é muito satisfatório. Pronto. Fizemos isso. Agora vamos dobrar essa pontinha para baixo, no limite dessas duas esquinas. Certinho. Fizemos isso. Marcamos bem. E agora? Agora vamos abrir assim. Ó. Abrimos. E vamos jogar pra dentro. Colocando a mãozinha assim, ó. Colocando pra dentro assim, escondendo. Exatamente em cima da dobra. Pronto. Agora, vamos colocar a mão assim, ó. E colocar virando pro lado. Assim. Tá bom? E agora, pessoal. Vou pegar essa linha aqui, ó. E vou dobrar no limite dessa aqui, do chifre. Do chifre do touro. Ó. Pronto. Fizemos isso. Pessoal, só um cuidado aqui, ó. Tentem pegar essa linha aqui, ó. Essa linha tem que estar em cima dessa, ó. Assim, ó. Tá vendo? Noda. E quando eu viro, o limite é aqui. Mas ela tem que estar na mesma direção dessa daqui, ó. Ela vai ficar um pouquinho inclinada aqui. Pronto. Fizemos isso. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar essa pontinha. Aqui já é a orelhinha. Vou até o limite desse cantinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pronto. E agora nós voltamos. Isso. Vamos fazer o outro lado também? O outro lado é esse aqui, ó. Nós vamos fechar assim, tá? Fechamos. Vamos levar essa linha aqui, ó. No limite dessa daqui, ó. Assim, ó. Respeitando a linha. Igual nós fizemos na outra. Assim, ó. E agora vamos pegar essa pontinha e tentar colocar no mesmo sentido dessa. Porque essa é a orelhinha. Pronto. Feito isso, agora vamos fechar o seguro aqui. E vou fechar assim. E agora, pessoal, vamos fazer o corpinho. O corpinho nada mais é do que você pegar essa pontinha, virar assim, ó. Mais ou menos meio centímetro da orelhinha pra baixo. Marque bem. E agora vamos pegar essa pontinha e trazer aqui. Ficou com dificuldade? Ficou com dificuldade? Volta o vídeo. Mas, por favor, não desista. Marcamos. Agora vamos voltar. E vamos fazer isso aqui, pessoal. Levantamos. Assim, tá? Vamos pegar aqui embaixo, ó. Vamos abrir. Abrimos. Vamos virar assim. Viramos. Agora vamos só dobrar esse lado de cá, ó. Dobramos esse lado de cá. Automaticamente, ó. Ela vai entrar e vai se esconder. Feito isso, abrimos aqui. E vamos colocar no limite da linha. Pronto. Vamos fechar. E agora? Agora eu vou abrir essa parte aqui, ó. No limite dessa linha aqui, ó. Vamos abrir. Vamos levar essa linha aqui, ó. Diagonal em cima da linha do meio. Da vertical. Assim, tá vendo? E agora essa encostando com a outra. Não tem dificuldade. Para o vídeo, ó. Faz um zoom que vocês vão conseguir fazer certinho. E agora? Agora nós vamos fechar assim. Fechamos. E agora quando você abrir, tem essa pontinha aqui. Você vai descer até o limite dela, ó. Não vai mais. Você vai fechar. E você vai ter essa parte do rabinho do touro. Tá bom, pessoal? Então tem aqui, ó. Mais um modelinho. Eu espero, pessoal, que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma curtida. Dá uma compartilhada. Chama os amigos para o canal. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Até a próxima. Valeu! E aí